Eu tenho que alimentar meu sonho, eu fui sonhador a vida inteira, e realizei, só que aí o cara vai lá, você não tá ligado à história do cara, você tem que julgar ali aquela hora, naquele momento, e aí beleza, aparecia lá, aí tipo, tinha dia que a gente, sem brincadeira, tinha umas 100 pessoas ali, e era foda, porque é muita gente, né mano, você tem que, caralho, tem uma pessoa ali cantando, eu preciso ficar ligado, aí passava na TV depois, a história do cara, que eu não sabia, mano, mó treta pra chegar lá, tipo, você dava, se soubesse, ia dar sim pra todo mundo, ia passar todo mundo, mó treta, e eu falando assim, hoje não, só, aí o cara, aí a galera, você não tem empatia, você filha da, mano, isso era foda, eu tive que, tipo, ter a cabeça, mas em edição os caras, tipo,